A pita ao árbitro, vamos nessa! Bola rolando no Maracanã, rodada 28! Bruno Henrique, escora, Rascaeta, domina no peito, cruzamento! Prolan Costa, tirar de cabeça a sobra do Gerson! João Carlos, toma! Pedalou o Ederton Ribeiro, escapou, vem a tabela por dentro, Rascaeta tentou devolver, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Segue o líder! É do Flamengo! Um passo apenas da bola, vai levantar, bora na confusão, tô aqui de cabeça! Vem de graça pro Diego Alves! Tem uma campanha aí, importante pra gente destacar, deixa eu ver o Felipe, cruzou pro Gabriel, de cabeça! Não dá pra piscar com o Flamengo, o Gabriel limpou, bateu! Espalma João Carlos de novo! Escanteio pro show, espaço, carrega, contra-ataque, espeta, desceu o Bruno Henrique, saiu por baixo! Alan Costa dá escanteio! Contra-ataque gigante! Na coragem do frio, Everton Ribeiro vai esperar a ultrapassagem do Rafinha, puxou a marcação, Everton bateu pro gol! Bateu pra fora! Premier Futebol Clube dele! Bola batida rápida, pôde e domina, condição legal, bateu, espalma, Diego Alves! Falta batida, Gabriel! Escapa Gabriel! O artilheiro do campeonato vai invadir na diagonal pra bater, cruzado! Passa na diagonal e vai embora! Bola enfiada no ataque, atenção, Dawan, escapou, Dawan bateu, espalma de novo, Diego pega na trave! Salva! Badiu trouxe pra perna boa, perna esquerda, levantou pro Bruno Henrique, ajeitou, Arrascaeta, linda jogada, bateu! Pra fora! Domina a toca, não tá mais comigo! Tá na roda o CSA! Vem ataque do Flamengo, Arrascaeta levantou a cabeça, olha o Bruno Henrique, segunda trave pra ele, tocou! Pra fora! De cima pra baixo, Arrascaeta deu na medida! Bruno Henrique perde mais um, ela quica, sobe e passa sobre o trave. O Pet está de olho em você, Gerson deu pro Gabriel, ele limpa, Gabriel bateu, passa direito e vai embora! Ele se lamenta, balança a cabeça, porque não entrou a curva, olha como ele bate com a chapa do tempo! Flamengo tem a bola, Gabriel dominou, bateu, espalma, João Carlos! Olha o Jonathan Gomes, deu pra Podi, Diego Alves saiu, o gol tá aberto, a Podi vai empatar o jogo, bate em cima do Rafinha! A Podi reclama de pênalti, já subiu! Volta a bola pra ser cruzada, Reniera tenta ajudar na marcação, bola levantada, Varley bateu, espalma!